Hoje estamos aqui para dar mais uma excelente notícia para a nossa cidade. Estaremos publicando o edital da recuperação asfáltica do nosso município. Serão 200 quilômetros recuperados nesse projeto. Inicialmente, nesse edital que foi publicado agora, que estará sendo publicado agora, ele completa 80 quilômetros de massa asfáltica e 40 quilômetros de concreto. Por que isso? 40 quilômetros de concreto serão para vias que necessitam tráfego pesado. 80 quilômetros serão para vias de tráfego leve e médio e aí com massa asfáltica. O terceiro lote serão mais 80 quilômetros também para tráfego leve e pesado e médio, porém, temos que aguardar a aprovação da Câmara de Vereadores, porque parte do recurso será usado através de um financiamento pela Caixa Econômica Federal. Como é que será isso hoje, então? Nós temos hoje nove regiões administrativas no município. O lote de concreto é distribuído em todas as nove regiões. O primeiro lote que está sendo publicado agora, ele vai estar compreendendo região 1, 2, 3 e 4. Ah, esqueci de falar das 5, que também é agora. Para aqueles que não conhecem bem, região 1 é centro, região 2 é Vila Resende, Santa Rosa, região 3, Mário Dedini, Vila Industrial, Vila Fátima, região 4, Santa Terezinha, Vila Sônia, Vale do Sol. Então, todas essas regiões estarão compreendidas dentro desse projeto. Assim que a gente tiver a próxima aprovação, que seria da Câmara para o financiamento, aí virão as regiões 6, 7, 8, 9, que aí nós estamos falando aqui de Dois Córregos, Secap, estamos falando de Pompeia, Água Branca, Taquarau, Campestre, Pauliceia, Paulista, Monte Líbano, Itapuã, entre outros. E aí é isso. Então, esperamos que agora, finalmente, a gente consiga recuperar a malha asfáltica da nossa cidade. É importante dizer que a gente tem feito um esforço enorme com tapa-buraco, mas a gente sabe que o asfalto da cidade acabou. Nós temos hoje, é bom que as pessoas saibam, 1.800 quilômetros de vias pavimentadas. Dessas 1.800 quilômetros, como nos últimos 17 anos, só foram feitos 270 quilômetros, repito, desde 2005 até agora, foram feitos 270 quilômetros de recapos somente. Nós estaremos fazendo 200 quilômetros. Porém, o que isso significa na prática? Que mais de 85% de toda a malha viária do município tem mais de 17 anos. E a vida útil de asfalto é 10. Por isso, esse inferno que a gente tem vivido todos os dias aqui no nosso asfalto, obviamente, ainda com o maior recorde de chuvas que houve nos últimos anos. Porém, então, a primeira etapa está aqui, nós vamos começar esse trabalho e vamos recuperar as principais avenidas, vias primárias, secundárias e arteriais. Esperamos que, a partir desse exemplo e as próximas gestões, não deixem que isso mais aconteça. Tem que ser, sim, obrigação dos prefeitos de fazer, no mínimo, 200, 300 quilômetros, tanto quanto o orçamento possa, para que a gente, de fato, recupere essa malha asfáltica e não fique refém dessa qualidade péssima que nós temos no asfalto na nossa cidade. Além disso, estaremos publicando uma legislação que não permita mais que sejam abertos esses remendos da forma como é feito hoje pelas empresas concessionárias, SEMAI, Águas do Mirante, Congás. Terá uma nova regra que obrigará que essas empresas, assim que elas façam as suas intervenções, elas tenham que recuperar toda ou metade da rua ou ela por inteiro. E não mais fazendo as tripas, como a gente tem visto, que isso só acabou com o asfalto da nossa cidade. Então é isso. Grande notícia. A partir de agora, começa esse novo projeto. Esperamos aí que, meados de maio, junho, inicie essas obras, para que a gente possa, de fato, recuperar e ter uma malha asfalto que todos nós merecemos e que a gente espera há tanto tempo. Legenda Adriana Zanotto